Vamos orar por esta criança, após a oração estaremos, irmãos, orando pelos irmãos que irão estar aí com essa responsabilidade na presença de Deus. Vamos orar, apresentando a Deus esta criança e os pais nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Deus, queremos te agradecer na noite de hoje, João. Se o Senhor apresentar, ó Deus, amenteando o lar do teu filho, o Mão Júnior, Senhor, e a sua esposa com esse filho, ó Deus. Nós entregamos nas tuas mãos que o Senhor continue cuidando dessa criança. Que seja uma criança para o uso da tua obra, nós te pedimos em nome de Jesus. E amém. Graças a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, aleluia.